A CIDADE NO BRASIL 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 Joga por uma bola, mas às vezes pode afiscar um pouquinho mais Bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo É o campeão, o final do Senhor Ó o campeão, tá, né? É o campeão, o final do Senhor 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 O lateral vai pro campo de ataque Aí o trabalho girou Se movimentando Cabeçada perigosa Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Resolvi bater pro gol Mandou pra rede Ele trabalhou com dois toques Como deve fazer um bom centroavante Domina e finaliza Toda vez que você toma um gol Tem um avalo emocional Tem aquele time que mantém a organização E tenta correr atrás do placar De uma maneira natural E tem aquele que parte pro desespero Que tenta a todo custo Chegar o gol de empate Logo nos primeiros minutos Se cometer esse erro O jogo vai embora Agora o gol compra a máquina Viu e abre pra ele Você não gostou da ação do zagueiro Quando você jogava agora Você achava legal Tem que ficar Vamos Caio Tem a chance até do chute Pro gol Olha como a possibilidade Bateu E bateu mal Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Ficou pedindo falta Não ouvia pinto não Faz a abertura Boa bola Cruzamento pra área Acabou ganhando o lance Leonardo Silva É o campeão O campeão O campeão Vem dar o atalho ainda Vamos no lance Vamos no trinta É o campeão O campeão O campeão Chega GOOOOOO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.